Fala Negada, eu sou o Luskas e seja bem vindo pra mais um vídeo e mano do céu, eu não lançou o trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa 2, aaaah cara, lançou o trailer 2 né, que na verdade é trailer 1 e, sei lá, eu sei que mano, essa nova área do canal que eu tô trazendo notícia na Marvel, react na Marvel, puta que aparelho, que foda, eu vou traçar um pouco esse vídeo, mas eu não vou editar esse vídeo pra poder lançar o mais rápido possível, tá ligado, eu sei que vai ter, eu vou ter chegado um pouquinho tarde, mas ainda vou estar aqui, viado, enfim, deixa o seu like, compartilha seus amigos e mano do céu, calma aí, deixa o seu homem tá aqui, tá no máximo, manda, aaaah cara, vamos começar, vamos começar, viado, daqui, vejo que eu fui picado pela aranha, só teve uma semana, tá, isso já mostramos, foi quando você descobriu, é, a Nightmare, calma, um trem velho, um trem velho, um trem velho, tipo, meu louco, quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha, nós começamos a receber visitas, de todos os universos, e aí, meu Deus, olá Peter, olá Peter, olá Peter, Ai, caralho Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Doutor Otto Octavius Não, em sério, qual é o seu nome de verdade? A outra hora aí Temos que mandá-los de volta Então, façam um Scooby-Doo, sei lá Só por meio que culpa sua E eu conheço umas palavrinhas mágicas também Conhece as palavras, por favor? Por favor, façam um Scooby-Doo, então Meu Deus Você vai se meter no escuro Pra lutar com fantasmas Como assim? Você vai se meter no escuro Pra lutar com fantasmas Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha É o destino deles Ai, papai Sinto muito, garoto Eu também Não Tem que ter algum outro jeito Não tem Isso é um perigo para o nosso universo Você não vai tirar isso Mano, ele tem que ter Peter Você está sofrendo Eu ainda fico Você tem tudo É o que você quer Mas o mundo Tenta fazer você escolher Tenta fazer você 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 Caralho que foda viado O traje integrado Não dá pra salvar todo mundo Não, repara, repara, repara Homem-Aranha vindo em direção Por que que o Electro não ta vindo pra cá viado? Por que que o Lagarto não ta vindo pra cá vei? Ele ta vindo pra cá, tem alguma coisa aqui tio Tem alguma coisa aqui Olha o seguinte Olha aqui, olha aqui Olha aqui Viado Caralho Caralho Não, não 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 Sony De novo não porra O que ta acontecendo? Estão começando a chegar E eu não consigo impedir Exclusivo nos cinemas Da sua vizinhança Meu Deus Meu Deus Calma Caralho Caralho Mano, eu não sei gravar Facebook com o Alcan Juro Nossa Calma 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 É muita coisa pra processar mano Juro Puta que pariu vei Meu Deus Caralho vei Caralho vei O Ender O Ender ta novo O Ender tome mano Meu Deus Caralho Tô muito feliz Mano, galera esse foi o react Mano, já deixa seu like, compartilha com seus amigos Por favor Por favor Deixa seu like pro vídeo no meu amigo Que caralho Esse é muito foda Esse vídeo deixa seu like pro vídeo Tchau